Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho dos meus produtos minimalista de limpeza. Eu também tinha aquela mania de acumular muito produto de limpeza, eu tinha muito, 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 e de várias marcas, saiu lançamento, já ia lá e já comprava, ou seja, sabe aquela dona de casa que não podia ver lançamento, produto novo, ia e comprava. Então aqui estão todos os meus produtos que eu uso, usei e acabou, vou lá e compro mais. Então, eu gosto desse sabão aqui, a linha IP, eu tenho bastante produtos aqui da IP, a linha IP, ela não faz testes em animais, por isso que eu gosto dela. Então, uma caixinha assim que eu compro, pro mês. E eu gosto de comprar essa marca aqui, Soft Plus, esse é o amaciante e esse é o sabão líquido. Essa marca também, ela não faz teste em animais. E eu gosto também de comprar essa marca aqui de Adalons. E aí eu vou pegando daqui e colocando aqui. Eu tinha um outro pequenininho desse pra pegar o sabão, mas acabei descartando, esqueci. E também compro essa água sanitária aqui, ó, da IP. Eu também compro detergente da IP. Geralmente eu compro assim uns dois pra passar o mês. Às vezes eu nem uso tudo, porque eu quase não sou muito de usar produto assim. Então dura bastante. E esponja pra lavar louça, eu gosto dessa esponja aqui, a Scott. Ela não risca aquelas panelas pretas, então eu gosto sempre dessa marca aqui, que ela não risca. E produtos também, eu gosto desse aqui que é da IP, né, Tixam. Esse aqui é pra roupa branca. E esse aqui pode ser pra roupa colorida e roupa branca. Então, esses dois produtinhos que eu uso. Esse outro produto aqui, ele é um uso geral, eu gosto dele porque ele contém álcool. E eu gosto desse produto aqui. Ele é pra dar brilho em peças de alumínio, sabe, da bacia de inox da pia. Dá um brilho bem. E tenho esse outro também aqui, esse outro multiuso aqui, que ele tira a mancha também. E eu gosto dele aqui, ó, porque dá pra tirar a mancha de sofá. Então eu deixo pra limpar o sofá. E eu também gosto de limpar com sabão de coco o meu sofá branco. E aí eu uso esses dois sacos, que é um pra o reciclado e um pro lixo comum. Esse outro sif aqui, tira limo, ele é muito bom, sabe? Quando a gente deixa aquele banheiro assim, no rejunte, tá meio encardidinho. Você vai lá e já põe. Dá uma saidinha, quando volta tá tudo limpinho. Então eu uso demais esse produtinho aqui. Tem esse outro aqui da IP também, que é um cheirinho de lavanda. Às vezes eu deixo pra passar pano no chão. Esse outro aqui que eu passo no meu piso, né, de laminado. Tem esse outro produto aqui de limpeza multiuso. Mas eu tô vendo que esse aqui também dá pra mesma função, né, esse aqui com álcool e esse. Então da próxima vez, esse aqui já está acabando, esse aqui, ó. Eu já não compro mais e compro só esse daqui, que ele faz a função e tem o álcool. Esse aqui que eu uso pra limpar vidro. Querozene, é, sempre é bom a gente ter, porque é até bom também pra passar, pra limpar guarda-roupa, sabe? É muito bom. Peças de MDF é muito boa pra limpar com querosene também. E aí eu tenho um álcool assim, porque sempre é bom ter. E esse produto aqui pra matar insetos. Então sempre é bom ter. E essa esponja aqui do Bombril, que eu gosto de usar ela também. Então, esses são todos os meus produtos. Então eu não faço mais aquele estoque de produto. O que eu tenho é isso. E acabou, eu vou lá e compro. Não sei se isso é legal, né? Porque às vezes, é, às vezes aí tem a dona de casa que vai ver algo na promoção. Vai ao supermercado e compra na promoção. E eu não sou disso. Não sei se eu sou uma boa dona de casa. Bom, então, esses foram os meus produtos de limpeza minimalista. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!